E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não entendo como os caras correm segurando uma arma com uma mão só já viu isso E aí e aí e aí e aí Alguém pegou a tag. Não, não foi não. Um idiota tentando me esfaquear pelas portas, morreu. Olha o mesmo idiota aí. Tem um VTL na estaciona, pronto para... VTL confirmado. Porra, eu não sei para onde ir. Fala, eu me foio. Fala, eu me foio. Fala, eu me foio. 2 degla Ah, porra! O cara com o escudo Eu morri É uma porra de um cara de escudo, mano É uma porra de um cara, só que eu morri só consegui F***, tá todo mundo lá dentro Tem um cara no top e um cara embaixo F*** F*** Ah, porra! F*** 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 Tá F*** 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 Caraca, que porra de ai maestro, o cara atira através da parede toda hora Olha lá, não dá, mas é, ele não tem nem mira, o cara atira totalmente torto, o porra é essa? Nossa, me esforzeu Já morri umas quatro vezes sem matar ninguém Trouxe os três Oh, alguém com o chopper gunner Agora eles vão temperar pra porra Peguei a ultima, eu acho Estão dando sorte aqui só com noobs Olha lá, fui eu mesmo Ah, não, ah, fui eu mesmo Fim de novo eu mesmo Tchau 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 Tchau